Gente, prestem atenção aqui sobre a ação que visa definir o índice de atualização monetária das contas do FGTS, que pode render uma fortuna para milhares de trabalhadores. Eu quero esclarecer na apresentação de hoje dois pontos importantes. O primeiro é que foi juntada uma petição na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, pedindo prioridade na tramitação do processo, ou seja, pedindo ao presidente do STF que julgue o processo mais rapidamente possível. Isso, inclusive, está previsto em nossa Constituição, chama-se princípio da razoável duração do processo. E o outro ponto muito importante é sobre essa repercussão que a mídia está fazendo dos argumentos do governo de que o reajuste, e aqui reajuste, entre aspas, do fundo de garantia, trará impacto de mais de 400 bilhões de reais nas contas públicas. Vamos esclarecer melhor esses dois pontos e outros aspectos importantes de toda essa discussão envolvendo essa fortuna que pertence aos trabalhadores brasileiros. Vejam, é sempre importante fazermos uma introdução sobre o tema que nós iremos tratar, porque pode ser que você esteja neste vídeo pela primeira vez, e, portanto, eu preciso fazer aqui essa introdução com as informações principais sobre o assunto. Você que já me segue já sabe do que estamos falando, tendo em vista a sequência de vídeos que nós estamos produzindo sobre esse tema. Contudo, existem ainda milhares de pessoas que não tiveram contato com essas valiosas informações. Estamos tratando de uma grande quantia que milhares de trabalhadores poderão receber caso o Supremo Tribunal Federal julgue procedente a substituição do índice de atualização monetária das contas do FGTS. Portanto, trataremos hoje de informação importante sobre a ação que visa definir o índice de atualização monetária das contas do FGTS. Vejam, encontra-se em tramitação no Supremo Tribunal Federal, STF, a ação direta de inconstitucionalidade 5090, a qual irá definir o índice de remuneração dos saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. A ADIM 5090 para Conhecimento foi ajuizada no ano de 2014 pelo Partido Político Solidariedade, em que, dentre outras coisas, pede que o Supremo declare a taxa referencial inconstitucional, tendo em vista a sua defasagem em relação à inflação do período. O julgamento final dessa ação já foi retirado da pauta por três vezes pelo presidente do STF, o que tem causado apreensões em milhares de trabalhadores que serão beneficiados pela decisão da Suprema Corte. E aqui, pessoal, eu chamo o importante para a seguinte informação. Dado o ativismo político do Poder Judiciário brasileiro, o STF tem proferido decisões demonstrando preocupações políticas, o que é temerário. visto que a Corte Suprema, o STF é a maior corte de justiça, é a última corte de justiça do Brasil. E, portanto, deveria ater-se tão somente a questões constitucionais, pois se trata do guarda maior da nossa Constituição, da Carta Republicana. Então, o Supremo Tribunal Federal não era para se preocupar com questões políticas ou clamores sociais, ou até mesmo clamores do governo brasileiro. A função princípua do STF é guardar a Constituição. E essa ação é exatamente o quê? Uma ação direta de inconstitucionalidade. Para você que me assiste, que me escuta, nesse momento, posto de forma bem simples, o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão razoavelmente fácil declarar inconstitucional ou não dois artigos de lei. Simplesmente isso. Não precisa, a meu ver, se preocupar com tanta profundidade sobre os impactos políticos ou econômicos que essa decisão irá causar. Até porque esse dinheiro foi confiscado dos trabalhadores. O que está acontecendo agora é a devolução com atualizações monetárias daquilo que o governo se apropriou, governo brasileiro. Como se não bastasse isso, especialistas sempre argumentaram, sempre, sempre argumentaram, que o governo brasileiro, ele vem confiscando há anos o Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Alguns escritores e estudiosos sobre o tema FGTS já registraram em suas obras, inclusive eu já escrevi vários artigos em meu blog sobre esse tema, de que o governo já se apropriou indevidamente de mais de 500 bilhões de reais, bi, com B de bola, mais de 500 bilhões de reais dos trabalhadores, que são, é sempre bom reforçarmos, os verdadeiros titulares do Fundo de Garantia. Ocorre que, por meio dos seus órgãos, inclusive, contestando, apresentando peças processuais na ação direta de inconstitucionalidade, o governo sempre negou, sempre contestou essas informações. Contudo, percebendo que, ultimamente, vai acontecer o exaurimento dessa questão, posto aqui com um linguajar bem simples para que todos me compreendam, não vai ter mais para onde o governo correr. O governo está encurralado, não tem como protelar tanto tempo assim. Essa ação vai ser julgada, dado a quantidade de tempo que vem se arrastando, protelando essa decisão final. Então, percebendo o governo nessa situação, que uma hora ou outra o Supremo vai ter que decidir essa questão, o que o governo faz? O governo acaba de confessar o confisco. O governo acaba de confessar que confiscou, sim, esse valor que os especialistas estão falando. Ao apresentar um cálculo elaborado pela Secretaria de Política Econômica, que é um órgão vinculado ao Ministério da Economia, ao argumentar que, abro aspa, o reajuste, que não é um reajuste, do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, terá um impacto de mais de 400 bilhões de reais nas contas públicas. Fecho aspa. Ora, se vai causar o impacto desse montante, é sinal que houve, sim, de fato, o confisco desse valor que pertence aos trabalhadores. Porque bastaria, logo quando começou, se o governo não estivesse usufruindo por meio da caixa econômica desse montante, quando o governo percebeu que a TR, a taxa referencial, estava declinando, estava com defasagem, mesmo inicial, o governo automaticamente não ia tomar prejuízo, tinha que fazer alguma coisa, até porque os responsáveis poderiam ser punidos, improbidade administrativa, moralidade administrativa, enfim, deveriam ter feito alguma coisa. Mas não, deixou causar prejuízo, porque era somente para os trabalhadores. A Caixa Econômica Federal, como sempre estou dizendo, sempre lucrou. A Caixa Econômica Federal não teve prejuízo no que se refere ao índice superado pela inflação. Pelo contrário, a Caixa Econômica Federal sempre lucrou com os valores que eram depositados nas contas vinculadas do FGTS que pertencem aos trabalhadores. Então, ao argumentar que isso trará impacto nas contas públicas, o governo simplesmente confessa de que, de fato, houve aqui o confisco. E sobre aquilo que eu disse no começo da nossa apresentação, de que houve a juntada de uma petição pedindo que o Supremo Tribunal Federal julgue mais rapidamente essa ação, vejam, vamos fazer aqui uma pequena cronologia. Após a exclusão do calendário de julgamento pelo presidente do STF, da sessão do último dia 13 de 5 de 2021, houve um pedido de prioridade na tramitação do processo. Esse pedido foi feito pela Confederação dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação, CNTA, na qualidade de Amicos Cúria, dado a grande preocupação causada aos trabalhadores, considerando que esta ação teve início, e aqui eu faço questão de registrar a data exata, essa ação foi distribuída no dia 12 de fevereiro de 2014, ou seja, há mais de sete anos e até agora não teve um desfecho, não teve um julgamento final dessa ação, é muito tempo, estamos entrando agora, estamos fechando uma década e não teve ainda o julgamento, e nós vemos todos os dias coisas menos importantes, questionamento do governo com coisas bobas, sendo pautada e julgada na mesma semana, julgada na mesma semana, e uma ação tão importante como essa, que certamente beneficiará milhares de trabalhadores, se arrasta há anos. A Confederação, ela utilizou para fazer esse pedido de prioridade, de rapidez no julgamento do processo, esse pedido foi direcionado ao ministro presidente, que é o Luiz Fux, e ao relator da ADIM 5090 no STF, atualmente o ministro Roberto Barroso, foi com base a um princípio constitucional, o princípio da duração razoável do processo, esse princípio está previsto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. É importante que vocês tomem conhecimento desse tipo de informação para saber cobrar os seus direitos. Eu estou atento, não somente a essa ação, mas outros temas de interesse dos trabalhadores. E tão logo surjam novas informações, eu vou repercutir como sempre faço aqui em nosso canal. Por isso que é importante que você esteja inscrito neste canal com o sininho das notificações devidamente ativado a fim de que você seja avisado tão logo eu faça uma nova publicação. Igualmente, deixa o seu joinha, deixa o seu like, clica nessa mãozinha abaixo do vídeo para o YouTube entender que neste canal nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais a fim de que consigamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. e aí E aí